Música Tempo, 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 mano, velho Vai, 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 vai Tempo, amigo, seja legal Conto contigo pela madrugada Só me deu no final Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Música O tempo eu venho a falar Tanto tempo eu venho a falar Tanto eu sei pra você correr assim Consumo eu venho a falar Tanto tempo tempo mano da grama Tanto tempo tempo mano da grama Vai 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 Vem comigo Seja legal Contigo Vem na brigada 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 Aplausos